Conta nos plaquete 100, conta nos plaquete 100, conta nos plaquete 100, dentro de um Citroën, dentro de um Citroën, DJ Chaveirinho, o recalque bate, não aguenta e vai embora. Conta nos plaquete 100, dentro de um Citroën, dentro de um Citroën, aí nós convida porque sabe que elas vêm, de transporte nós também, de Hornet um mil e sem, Kavazak, Nemanjim, R&B também. Vem, 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 vem. Conta-nos so a que dizer, conta-nos so a que dizer Música Jambir Eventos Automotivos, volume 1 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 Jambir Eventos Automotivos, volume 2 Jambir Eventos Automoticos, volume 1 Tchau.